Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E agora eu quero que você me responda uma coisa, Platinum! Já tá cansado de esperar a atualização, bem? Pode dormir pra ti na atualização, não vai vir hoje, não vai vir amanhã, nem depois, nem ano que vem, nem daqui nunca. Eu sei que tá todo mundo esperando a atualização, mas não é assim, tropa. A atualização não vai vir assim de um dia pro outro, eu já falei que não vai vir. Pode ser que venha essa semana ainda, ou pode ser que venha o mês que vem, ou pode ser até que venha hoje. Mas, tropa, essa atualização é o que vai garantir o futuro desse jogo. Então, ou ele acaba, ou ele arruma esse bug, ou o jogo vai simplesmente falir. Eu já falei pra vocês, já até postei num grupo lá, né, falando pra galera. Galera, não gasta mais dinheiro nesse vídeo, nesse jogo, porque não compensa. Se esse jogo não arrumar esse tipo de bug, se o bug ficar fechando, bug de renderização, enfim. Esses bugs idiotas, chatos, que já tá desde o início do jogo. Esse jogo vai simplesmente falir, a gente vai pra outro jogo. Eu, principalmente, vou pra outro jogo, tá, eu não tenho jogo de estimação. E eu aconselho vocês também, tropa. Vocês não arrumam esse bug, vão pra outro jogo, fazendo igual fizeram no Free Fire. Os caras não tiram o hacking, então a gente vai simplesmente pra outro jogo. Vai chegar um dia que esse jogo vai falir, porque os caras começam a não dar moral pra gente. Então a gente para de dar moral pros caras também, entendeu? A gente não pode ter jogo de estimação, tropa. Não pode deixar os caras fazerem o que querem. Esse bug tá muito chato, já desde o início do jogo, o jogo fica fechando toda hora. Não passa perto de uma base, o jogo fica um lag do caramba, que ninguém aguenta jogar. O celular esquenta, que meu Deus do céu, ninguém sabe. Dá pra afetar um ovo em cima da tela do celular, né? O dedo é tudo cozinhado, né Platini? Então o dedinho tá cozinhado bem. Platini. O Platini morreu. Eu acabei de falar do lag, ó. Na hora que ele colocou a bomba, troço, vocês podem ver que ele foi pular e ele voltou pra trás, por causa do lag, ó. Tá vendo? Isso não é internet, tá, tropa? Isso é lag do servidor. Né? Vocês podem ver que ele foi pular pra trás e, tipo, ele voltou de novo pro mesmo lugar, por causa do lag do servidor. Do lag do jogo. Nessa hora eu ia colocar as bombas, eu falei pra eles, não, nem deixa as bombas comigo, porque se eu colocar, a gente vai perder muita bomba. Porque se você coloca a bomba na parede, aí ela explode e não dá dano na parede, tropa. Então você acaba perdendo a bomba, né? A bomba fica na parede, explode, só que não dá dano. Então você acaba perdendo a bomba. Vocês podem ver que ali ele foi colocar a bomba e a bomba não foi, ó. A bomba foi colocada na dele. Vocês voltaram e colocaram de novo. Então o jogo é muito lag, tropa. Então a gente tem que arrumar isso. E é a última chance do jogo, né? Então eles arrumam ou a gente vai pra outro jogo. Eu, principalmente, como eu falei pra vocês, eu vou pra outro jogo, vocês vão arrumar isso. Porque não tem jogo de estimação, tropa. A gente pode ver que nem o passe nessa temporada, nem o passe eu comprei, tropa. Porque eu não vou gastar mais nem um centavo nesse jogo. Enquanto eles não arrumarem esse bug, eu não gasto mais nem um centavo. E se não arrumar, eu vou pra outro jogo. É, esse daqui, tropa, que a gente tá raidando agora são os ruchadores do servidor, tá? A gente raidou aqueles que estavam ruchando antes. Assim que a gente dominou o servidor, tinha já os ruchadores, né? Que eu falei que eu ia pedir ajuda por causa desses ruchadores que entrou. E não ia mais ter essa bagunça de ruchadores no servidor do Alpha, né? Então, eu chamei o clã pra ajudar. Tanto porque o clã que eu tava contra eles, era eu solo contra aquele clã, né? Só que daí o clã pegou e chamou outro clã pra poder ficar dando cobertura pra eles, enquanto eles ficavam off. Então, eles nunca ficavam off, né, tropa? Sempre ficavam revezando. Então, eu fiquei solo contra três clãs, tropa. Depois que o ruchador entrou. Aí, eu apelei, tropa. Falei, não vou ficar solo contra três clãs. O certo era eu solo contra um clã, né? Aí, os caras foram raidar, não achou luz. Viu que não ia ter que farmar de novo. Então, os caras começaram a chamar outro clã, né? Mesmo que eles não fossem raidar de novo, não ia farmar pra raidar. Então, eles, pelo menos, iam ficar cuidando o servidor, né? Iam ficar sempre off pra ninguém raidar. Sempre on pra ninguém raidar a base deles, né, tropa? Daí, chamaram outro clã. Então, ficou eles dois, os clãs que estavam dominando. E depois entrou os ruchador, né? E daí, os ruchador, eu já falei que no servidor do alfo não tem mais negócio de ruchador, tropa. Esses daqui mesmo são os ruchador. Agora, a gente tá fazendo ronda no mapa, tá? Coisa que o clã que tinha dominado o servidor não tava fazendo ronda, tropa. Vocês podem ver que eu pegava drop solo, é... Tipo, pelado, sem arma, sem nada. Eu tava farmando, o drop caiu, ia lá e pegava o drop. Ninguém nem sequer aparecia no drop. Então, os caras não tava... Não tava... Dominou o servidor. Não tava dando moral pro servidor. Não tava nem aí pra nada, né? E agora, a gente tá fazendo totalmente diferente, né, tropa. Porque a gente faz onda no servidor. Se o cara entrar aqui, a gente pode até deixar o cara construir alguma base, alguma coisa. Mas é pra poder deixar o cara farmar, tá? Porque a gente também tem preguiça de farmar. A gente cansa também. Então, deixa o cara farmar. Depois a gente vai ir raio do cara, né? Platini! Virou escravo do alfo hoje, Platini! Vai farmar bem. Rucha no servidor do alfo. Viu no servidor do alfo. Farma pro alfo. E depois, eu vou lá na sua base e pego bem. Platini! Aqui, ó. Já achei o gabinete. Duas lá. Uma, duas. Beleza. Aí, vai. Fica cuidando. Fica cuidando. Fica cuidando. Vai, 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 vai. Oxe, não explodiu não? Olha lá. Olha o que eu falei pra vocês, tropa. Por causa do leg do jogo, ó. Olha lá. Eu coloquei duas bombas e não explodiu. E isso não sabe que é duas peito. Eu poder... Duas bombas a ordem pra poder explorar o gabinete, né? Eu coloquei duas. Só deu... A outra não explodiu. Porque a outra bugou. Então, eu tive que colocar mais uma. Três bombas. Agora é só fechar aqui e colocar o... Pegar o... Começar a juntar o loot, né? Que a gente tá juntando só mais o loot de tritura, né? Que a gente vai triturar pra dar mais steel. A gente já tem quase 10k de steel na base. Só que steel é muito difícil de achar, né, tropa? Então, quanto mais tiver, melhor. Então, arma, essas coisas a gente pega pra triturar. Mola, cano, chapa, essas coisas tudo a gente pega pra triturar, tá? E o resto a gente joga fora. E o que for de arma, bombas, essas coisas, loot de raid a gente guarda na base. E o resto a gente tritura. Olha lá, a gente tava falando pra gente dar uma olhada naquela parede. Mas eu acho que ali, naquele lado, tem o... Já foi muito forte. Eu vi uma escada dobrada do lado da parede. E aí nós vamos entrar nessa parede aqui mesmo. Nossa, faltou uma bomba ainda. Ah, agora vai estourar com a bomba óleo mesmo. Acho que três ou quatro bombas óleo, né? Três. Beleza, explodiu. É isso. Ah, agora aqui, agora não tem mais dinamite, vamos ter que explodir na C4 mesmo. Você pode ver que a C4 tava fabricando a mochila, porque eu dei liberação, né? Fabricando pra poder... Porque como é longe da base, pra não precisar de ficar indo lá e voltando, né? Então aí, dá... Coloca pra fabricar, dá liberação. E isso aqui tá fabricando ainda. Ó, faltou uma da C4 ainda. Pra tivininho, vou colocar a bomba bem. Ó, é que cuidar que explode. Vai explodir, ó. Vai lá e vai. Beleza, ó. Se eu tivesse ficado ali, tinha morrido. Eu dando aqui também. Na cama, beleza. Agora eu vou colocar aqui, acho que vai estourar as três portas junto, ó. É, acho que eu vou colocar bem no meio dessas duas. Vai estourar aquela de baixo. E as duas de cima e as duas de baixo, né? No caso, é a de cima. Essa atualização, troca. É... Eu tô muito acompanhando esse negócio de mapa, não sei, né? É... Tem várias teorias, troca. Então eu não vou nem falar a minha teoria, porque... Enfim, tem muitas teorias sobre esse novo servidor aí. Sobre esse novo... Essa nova atualização, né? A grande atualização. Mas eu acho, troca, que ele tá demorando muito pra... Pra mandar logo essa atualização, ó. Porque... É como eu falei, troca. Esse bug. É o que... Essa atualização, todo mundo tá esperando. Todo mundo sabe que tem muita gente que tá saindo do jogo. Tá parando de jogar. Esperando. Ó, o Gabinete tava aqui. É... Esperando... Eles atualizarem pra poder ver se eles vão tirar esses bug ou não, troca. Então muita gente até desinstalou o jogo. Esperando essa atualização. Então vai que eles lançam qualquer atualização aí. Lança porcaria de skin. Arma nova. Skin de arma. Skin de roubo. Blá, blá, blá. Novo personagem. E não arruma os bug. Então a quem desinstalou o jogo não vai instalar de novo. E quem tem instalado, que começou... Já tá com raiva do jogo. Eles pegam e não arrumam esse bug. Essa atualização que todo mundo tá esperando. Então a pessoa simplesmente vai excluir o jogo. Vai sair do jogo. Eu mesmo sou um desses. E eu aconselho a você, troca. Sai desse jogo também. Porque... Ou eles arrumam esse bug. Ou a gente acha outro jogo, troca. Vamos voltar, sei lá. Jogar... COD. Rush. Não sei. Vamos achar algum outro jogo. Achar. Deve jogar até corrida de bicicleta. Mas não vou jogar porcaria de jogo. Que não tá nem aí pra mim, troca. Free Fire também, né. Foi do mesmo jeito. Vocês lembram da época que eu falava. Tem que tirar o hack. Tem que tirar o hack. Ninguém tirava. Então eu simplesmente peguei e saí, troca. Cansei mesmo. Até hoje tem muito hack no Free Fire. É um jogo que eu tenho certeza que vai... Tá falindo já, né. Não falhou ainda porque tem muitos de outubro do Free Fire. Mas eu tenho certeza que vai acabar chegando no fim, troca. Tem bastante luz aqui. Isso aqui eu acho que é mais a luz de cartão, troca. Se você tá perto ou indo reto pra militar. Então não era uma base sem luz. Que poderia estar aqui até mesmo no começo do servidor. Que era de alguém, de algum clã grande que tinha. Que tava usando só pra fazer cartão. Porque tava no limpo. Geralmente quem é em Roadster 2. Onde é baixo? Aqui foi a última bunker de distância. Achou? Um pouquinho de luz também, ó. Ó, o cara aqui já tinha um M4. Então o cara tá fazendo cartão. Agora a gente vai começar a fazer ronda no mapa aí. 24 horas. E não vai deixar ninguém crescer, troca. Se a gente deixar o cara crescer. É porque nós sabemos que o cara tá crescendo. A gente tá deixando. Pra poder deixar o cara farmar pra gente, né. Porque farmar é o escravo, né. Tem que deixar os escravos farmar pra depois a gente pegar. Andar espalhando uns machados, né. Uns facão aí no meio do mapa. Que é pra poder deixar os escravos, os escravos entrar, né. Pra poder farmar pra gente, troca. Depois a gente vai aí dos caras e pega. É, não tem nenhuma fórmula aqui, não. Eu vou pegar só mais o importante mesmo. O ferro, o combustível, o combustível, essas coisas. E vamos só ir pra base. Então é isso, troca. O vídeo é pra vocês. Eu vou assistir o canal, se inscreve. Tamo junto, nós. Valeu. Obrigado. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.